Olá pessoal, olá amigos e amigas do nosso canal TV Super Ideias. Estamos de volta trazendo mais um vídeo com muita ideia bacana para você não ficar perdido na internet procurando ideias para o seu dia a dia, para as suas criações, para os seus pequenos projetos de marcenaria, de artesanato e muitas outras coisas. Você vai encontrar aqui no canal TV Super Ideias. E antes que eu me esqueça pessoal, vai lá se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like aí, dê aquela força para a gente continuar crescendo o nosso canal e trazendo muito conteúdo legal para você. Deixe seu comentário aí no vídeo, dizendo o que você está achando o nosso conteúdo, deixe sugestões, diga de onde você está nos assistindo. E não se esqueça de ativar as notificações para você sempre ser lembrado quando tiver vídeos novos no canal. Se você já pensou em fazer renda extra com sobras de madeira, hoje a gente vai mostrar uma seleção muito legal de objetos imóveis para você fazer com pallets, com sobras de madeira, objetos para decoração de sua casa, objetos para você vender na internet, vender na sua cidade. Uma ótima opção de gerar renda extra, reciclando madeiras, gastando muito pouco, com poucas ferramentas você já consegue fazer seus pequenos projetos, seus primeiros projetos de marcenaria. Veja quanta coisa legal dá para fazer reaproveitando madeiras e ganhando dinheiro aí para te ajudar aí nas suas despesas, não é pessoal? Fique conosco até o fim do vídeo que você vai ver muita ideia legal de móveis e objetos decorativos de madeira. Que tal aprender a criar móveis incríveis usando pallets de madeira? O curso online em móveis de pallets passo a passo é a maneira perfeita de começar. Aprenda tudo o que você precisa saber para criar seus próprios móveis de pallets sem sair de casa. Clique no link da descrição para se inscrever agora. Não perca a chance de começar a criar seus próprios móveis personalizados. Música Música Tchau, tchau. 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 Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.